E aí bonitos, beleza? Já vou começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta pra vocês. Você aí agora, aqui ó, eu e você no particular, como é que você tá estudando inglês hoje? O que você faz pra estudar inglês hoje? Me conta aqui nos comentários, tô muito curiosa pra saber. Bora! Eu vou te ensinar aqui com esse vídeo a estudar inglês do jeito certo. Parece algo muito audacioso, digamos assim, mas acredite, fica comigo até o final, porque eu vou te dizer o que é que você tem que fazer para estudar inglês do jeito certo. E pra isso eu vou te passar 4 receitinhas de bolo, ó, daquelas, hein? Teacher, receita de bolo? Amada, você tá bem? Tudo bom? Sim, queridos, uma receita de bolo massa, eu posso explicar. É o seguinte, eu vou te passar 4 receitas infalíveis e você vai aplicar as 4, você vai testar cada uma delas. E aquela que você perceber que te traz resultados melhores, aquela que você perceber que funcionou pra você e fez o seu inglês engatar, é essa que você vai repetir e repetir e repetir e repetir e consequentemente você vai ver o seu inglês, ó, deslanchar. E aí sim, você vai começar a aprender inglês do jeito certo. Até porque não adianta eu vir aqui e ensinar pra você uma fórmula mágica, porque aquilo que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Então essa é a vantagem de você receber essas 4 receitas práticas. Belezinha? Enquanto isso, você já vai se inscrever aqui no canal, clica no botão inscrever-se. É gratuito, galera. Então assim, não tem porquê você não se inscrever. E além de se inscrever, toca aqui no sininho pra que você assim ative as notificações e o tio YouTube possa te enviar os vídeos sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, segunda, quarta e sexta. Show! E também já deixa o seu like democrático, porque você sabe como funciona o like democrático aqui no canal, né? Vocês vão deixar o like. Se até o final do vídeo a teacher não conseguir te ajudar de forma alguma, você pega o seu like de volta, pra não desperdiçar, ok? Continuemos. Agora me conta uma coisa. Quantas pessoas você conhece que estudam inglês, ó, há muito tempo e ainda não chegaram onde gostariam de chegar? Ainda não falam aquele inglês dos sonhos que gostariam de falar. Por que isso acontece, teacher? Oh my gosh! Simplesmente porque essas pessoas estão estudando inglês do jeito errado. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Aquela história do não é força, é jeito. Pois bem, você precisa saber o jeito certo pra você estudar inglês e assim você vai conseguir os seus resultados. Porque senão você vai ficar se esforçando, se esforçando, se esforçando, vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E uma das coisas, ó, antes de a gente passar a receita do bolo, eu vou te dizer por que muitas pessoas não conseguem resultados no inglês. Porque estudam de forma aleatória. Isso é um grande perigo. Por isso, anos atrás, eu criei uma playlist aqui no meu canal de YouTube pra você, pequeno ser humano, que estuda inglês sozinho ou sozinha. Vou deixar o link dessa playlist aqui nos comentários. Nos comentários não, na descrição desse vídeo, pra você clicar e maratonar. São sete vídeos onde eu te ensino a estudar inglês sozinho e, de fato, conseguir resultados. E além disso, eu também tenho um e-book, que eu distribuo atualmente, enquanto eu estou aqui nesse dia gravando esse vídeo. Não sei se você vai assistir esse vídeo no futuro. Respira, amada. Ok? Continuando, esse e-book atualmente é distribuído gratuitamente. E a próxima versão dele tá saindo do forno. Então, a qualquer momento, eu posso liberar esse e-book novamente nas redes sociais. E você acompanha aqui, então, no meu Instagram, arrobainglesdatainá. Acompanha aí esse destaque, porque aqui que eu vou atualizar as próximas informações sobre o e-book. Eu recebo até hoje e-mails, recebo DM, recebo comentários no vídeo do e-book. Cadê esse e-book? Oh my gosh! Cadê? Eu não acho mais. Mas, porque eu tirei do ar, eu estou atualizando ele. Mas, muito em breve, ele vai sair. Se você tá assistindo a esse vídeo no futuro, tudo bem. Ó, dá uma conferida aqui nesse destaque. Ou vê se eu já coloquei aqui o link na descrição desse vídeo. Se não, fica acompanhando o meu Instagram, que lá é certo que eu vou avisar pra todo mundo quando esse e-book estiver pronto. E se você tá achando que esse vídeo não começou e que eu tô aqui só de blá blá blá, é porque você não tá acompanhando a linha de pensamento. Já falei pra você. Um dos problemas pra que as pessoas não consigam estudar inglês e ter resultados. Que é estudar de forma aleatória. E tô te entregando aqui o meu filho, o meu e-book, nas suas mãos, pra que você possa baixar gratuitamente. E aí, você vai ter um roteiro de estudos pra seguir. Porque quando você estuda inglês de forma aleatória, você não consegue seguir uma sequência. E seguir essa sequência é fundamental pra que um assunto se torne ainda mais fácil de ser estudado, porque você já obteve um outro conhecimento antes. E ainda, dentro desse meu e-book, você não tem somente uma sequência de conteúdos, mas também uma combinação de conteúdos. Quais são os assuntos do inglês que, quando estudados juntos, potencializam as chances de você, de fato, aprender, reter e, principalmente, aplicar? Pois é. Então, se eu fosse você, não deixava de conferir esse e-book. A gente, acabei de ver aqui, gravando com a câmera frontal. Eu fiz assim, ó. Espelhei o quadro. Parabéns. Parabéns pra mim. Vou passar a gravar do jeito certo no próximo vídeo. I'm sorry. Desculpa aí se alguém ficou com vertigem. Agora sim, eu vou te passar as quatro receitas. Eu fui ali e conferi pra ver se eu não tava esquecendo de falar nada. Vou te passar as quatro receitas, mas saiba que essas quatro receitas, você não precisa fazer todas elas se você não quiser. Você vai testando uma a uma. E aquela que você se sentir mais à vontade e também que você conseguir ter resultados ali, essa é a que você vai precisar repetir, 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 repetir. Além disso, essas receitas funcionam muito bem com um estudo sequencial. Então, você não vai deixar de fazer as suas aulas de inglês, por exemplo. Por quê? Essas quatro receitas, elas são pra que você pratique o seu inglês e pra que você pratique, principalmente, as quatro habilidades do idioma. Então, são coisas que andam juntas, sabe? Não dá pra você parar de estudar inglês, estudar os assuntos, aprender os assuntos, assistir as suas aulas. Enfim, não é pra você fazer isso. É pra você somar isso ao que você já está fazendo no inglês. Porque, definitivamente, galera, não adianta você sentar, assistir uma aula de inglês, seja uma videoaula que você chama na internet, tá estudando gratuitamente por aí, seja um curso online que a gente sabe que é uma forma poderosa e rápida pra você aprender inglês, ou seja um professor particular também, que é incrível, ou seja em um curso presencial de bairro, enfim, que vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu não recomendo por vários motivos. Eu posso gravar um vídeo aqui pro canal, inclusive, falando sobre isso. Sei lá como for, você não vai deixar de fazer aulas de inglês, de aprender os assuntos, mas junto a isso você vai aplicar essas receitas e aí você vai ver os seus resultados no inglês, ó, decolando. Receita de número 1, bora. Nessa primeira receita você vai fazer três coisas. Coisa número 1, você vai baixar aplicativos no seu celular, você vai fazer o uso de aplicativos, tá? Isso é pra receita número 1. E aí você pode baixar aplicativos como Memorize, ou então Buzu, que é bem legal, ele é primo do Duolingo, né? Então Duolingo ou Buzu, os dois são interessantes pra quem tá começando no inglês, por exemplo, e precisa adquirir vocabulário e tudo mais. E ainda o Cake. Cake é um aplicativo muito legal, bem interessante mesmo. Não vou falar muito porque, enfim, não estou aqui pra isso, a não ser Cake me patrocina. Yes! Voltando, então, Buzu, Memorize, ou então Cake. Belezinha, esses aplicativos são, ó, tops. Uma outra coisa que você pode fazer também é reassistir a filmes e séries que você já assistiu antes. Então, agora, você vai reassistir essas produções, porém, em inglês. E aí você vai colocar, por exemplo, o áudio tem que estar em inglês, é obrigação você não me ver aqui perguntar se o áudio tem que estar em inglês ou não. O áudio tem que estar em inglês, não me estressa, tá? Então você vai colocar o áudio em inglês, você também pode colocar a legenda em inglês, isso vai ser incrível, não é um problema que você tenha ali o apoio da legenda nesse momento, tá bom? Áudio e legenda em inglês, beleza. Opa, a bateria quer acabar, quer acabar com os meus planos aqui de gravar esse vídeo, mas eis que o senhor não vai permitir que essa bateria acabe até eu terminar de gravar esse vídeo. Vamos continuar. Ahn... Tata-ta-ta-ta! E assim você vai configurar, belezinha, áudio e legenda em inglês ou então só o áudio em inglês, porque aqui a gente está com uma intenção muito específica, tá bom? E aí, a ideia de você assistir a algo que você já assistiu antes é justamente pra que isso te ajude no entendimento da obra, entende? Por exemplo, se você vai colocar Titanic, Lagoa Azul, você já assistiu o quê? 10 milhões de vezes. Ainda que você esteja, sei lá, iniciante em inglês, se você colocar com áudio e legenda em inglês, você não vai ficar perdido porque você já conhece a trama da história, você já conhece o início, meu e fim. Então essa é a ideia de você pegar algo que você já assistiu e colocar tudo em inglês pra que assim você consiga praticar o idioma. E nessa receita de número 1, você também vai aprender a cantar as suas músicas favoritas em inglês perfeitamente. Tá certo que nada é perfeito, mas assim, você entendeu, né? Você vai pegar as letras, você vai ler as letras cantando junto com a música, vai procurar saber o que as palavras novas significam e tudo mais. Então, é isso que você vai fazer, praticar bastante, pra começar a cantar as suas músicas assim, ó, como se você fosse a própria, sei lá, Whitney Wilstein, não sei o nome dele, é Whitney? Acho que é Whitney. É isso. Então, receita número 1, aplicativos, seus filmes e séries que você já assistiu, reassista-os e também aprenda a cantar as suas músicas em inglês perfeitamente. Beleza? Receita de número 2. Na receita de número 2, você vai ler textos por níveis e vai interpretar. Eu vou deixar aqui embaixo também. Bom, todo mundo conhece News & Levels, por exemplo, mas vou deixar outros dois sites que eu recomendo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e logo você pode encontrar textos que são divididos por níveis. Se você é básico, leia o nível 1. Se você é intermediário, leia o nível 2. Se você é avançado, leia o nível 3. Interprete esses textos, leia quantas vezes forem necessárias. Eu tenho um vídeo aqui no canal também, meu Deus, as minhas descrições ficaram notadas de links. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino justamente a aprender inglês por textos. Uma outra coisa que você vai fazer nessa receita de número 2 é usar o Google ou imagens para aprender as palavras novas. Também tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Querido, você pode pegar uma grande pipoca e morar aqui no meu canal. Seu inglês vai agradecer. Então, use o Google Imagens para aprender palavras novas, ok? Além disso, uma outra coisa que você pode fazer também é resumo de todos os assuntos que você for aprender. Então, lembra que eu falei que não é para você abandonar as aulas de inglês? Você vai fazer resumos dos assuntos que vocês estiveram aprendendo, belezinha? A receita número 2 é interpretar os textos, usar o Google Imagens e fazer resumos do que você tem aprendido. Bora para a próxima receita, mas antes disso, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e ativa o sininho para que você não perca nada e que o YouTube possa te mandar sempre os vídeos. E também deixa o like democrático. É o seguinte, agora na receita de número 3 você vai ensinar para alguém tudo aquilo que você tem aprendido. Então, se você está aprendendo assuntos em inglês, ensine esses assuntos para alguém. Essa pessoa vai se beneficiar disso. Eu queria, inclusive, ser essa pessoa que teria alguém para me ensinar tudo o que aprende em inglês. Isso é incrível. E você também pode usar o mesmo site que eu vou deixar aqui para recomendação de textos e você pode ler textos em voz alta ou até mesmo livros em inglês. Enfim, leia materiais em inglês em voz alta. Yes? Tem que ser voz alta. Tu segue a receita direito. É igual a que eu gosto. Se você não seguir essa receita direito, seu bolo vai solar. Ok? E você também vai escrever um diário em inglês, ou seja, vai contar sobre o seu dia, porém, em inglês. Não seja preguiçoso, ok? Se você por acaso esbarrar em um detalhe ou vocabulário que você não sabe usar, mas é algo que aconteceu no seu dia e você precisa contar sobre aquilo, vá atrás desse conhecimento, aprenda a falar essa palavra e adicione no seu diário. Esse diário tem que ser rico, entendeu? Se você é básico, você pode começar aos poucos, anota as coisas em tópicos, simples, mas vai experimentando conforme você for melhorando no inglês, mas escreva diários em inglês. E ainda nessa receita de número 3, você vai precisar ouvir podcasts textos com áudio, belezinha? Ouça, como é com o fone, enquanto você vai para o trabalho e volta, no mundo sem pandemia, no caso, porque a galera está trabalhando de casa. Ou enfim, tem gente trabalhando na rua ainda, você fala com o seu fone quando você dirige o seu carro, ou quando você sair no seu bus. Enfim, arranjou um tempo ou cria-se um tempo, bota aí e começa a ouvir podcast em inglês ou então textos com áudio. E nesses links aqui que eu recomendei os textos, você também consegue encontrar os mesmos textos com áudio. Uma maravilha. E agora bora para a quarta e última receita e eu quero saber se você está anotando tudo que eu já te passei até aqui. Na quarta receita, você vai criar o máximo de frases que você puder com o vocabulário que você tem aprendido, com os assuntos gramaticais do inglês que você tem aprendido, enfim, com os phrasal verbs, com os caracanes, com tudo que você estiver aprendendo em inglês, você vai escrever frases e frases e frases e mais frases. Quanto você quiser. Se por dia você puder criar 10 frases, 20 frases, use o seu tempo, invista o seu tempo no seu inglês e crie esses raios dessas frases. Obrigada. Seu inglês agradece. Uma outra coisa também que você tem que fazer nessa receita número 4 é criar resumos explicativos do que você tem aprendido. Então, aprendeu, cria aí, ó, escreve um resuminho do que você está aprendendo. Pode até mesmo fazer mapa mental, vai ser incrível. Enfim, mas bota num papel aquilo que você tem aprendido com as suas palavras. E a última coisa que você tem que fazer na receita número 4 é escrever um diário em inglês. Então, você vai contar aquilo que aconteceu no seu dia, porém, em inglês. E deixa de ser preguiçoso. Se você, por acaso, esbarrar em algo que você não sabe como se fala em inglês, vá atrás desse conhecimento, volta a escrever no seu diário, porque assim você vai melhorando ainda mais o seu vocabulary. Mas, enfim, não deixe de escrever um diário. Se você é base, você pode começar a escrever tópicos soltos. se você é intermediário avançado, você já pode ousar um pouco mais, mas não deixe de escrever esse diário em inglês. Essas foram as 4 receitas, agora você vai colocar cada uma delas em prática e vai ver em qual delas você vai se sair melhor. Mas, não deixe de aliar isso a isso e aulas de inglês também. É assim que você vai estudar inglês de jeito certo, porque não existe só uma forma de aprender inglês. Existe aquela que é boa e funciona pra você. Belezinha? A gente se vê no próximo vídeo ou nas diferenciais da vida. Posso ir embora? Beijo!